O Flamengo vai se classificando para as quartas de final da Copa dos Campeões. Está chegando o Roma. Vai sobrar essa bola para o Hugo. Gol! Hugo para o Flamengo. 37 minutos do segundo tempo. A bola veio para ele como um presente. E ele emendou. Nenhuma chance para o Silvio Luiz. 37 minutos do segundo tempo. Flamengo classificadíssimo para as quartas de final da Copa dos Campeões. Faz 1 a 0 no São Caetano. Rodrigo Fabre é derrubado por trás. De novo o árbitro não marca nada. Deixa a jogada a seguir. A Tirson levanta na área. E Hugo, mesmo com toda dificuldade para o chute, faz um bonito gol. Final no Maracanã. Grande vitória do Grêmio comandado a época por Tite. 3 a 2 em cima do Flamengo. 3 a 2 em cima do Flamengo.